Ainda estamos no mês de maio e hoje eu quero conversar com vocês sobre famílias relevantes. Juízes 6, do 11 ao 28. No capítulo 6 de Juízes, nós vemos os medianitas prevalecendo contra o povo de Israel e a família de Gideão era a resposta de Deus para aquele povo. Infelizmente, hoje, nós vemos muitas famílias que estão totalmente distantes do propósito de Deus para elas. Famílias desajustadas, famílias onde um não se comunica com o outro, famílias afastadas. E vemos que isso reflete na nossa sociedade. No versículo 13, nós vemos Gideão questionando ao Senhor o porquê daquela realidade. Porém, a resposta estava numa atitude que a família de Gideão precisava tomar. No versículo 15, Gideão traz a realidade que ele enxerga na sua família. Ele fala que eles são pobres, que ele é o menor da sua família. E aí, no versículo 16, nós vemos a importância da união da família e a importância da presença do Senhor. Eles venceriam os medianitas se andassem em obediência às instruções que Deus iria dar a Gideão. Como, então, ser uma família relevante? Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse Ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezé. Edifique a sua vida como um altar para o Senhor. Essa é a primeira lição. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão Leve o touro que pertence a seu pai, a saber o segundo touro de sete anos E derrube o altar de Baal, que é de seu pai E corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar Derrube os altares, os costumes de seus pais, que não pertencem ao Senhor Princípios que você aprendeu, que não glorificam o nome de Deus No altar desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar de cama de pedra Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá Que você cortar, faça da sua família como um altar para o Senhor E que nessa sexta-feira você possa reunir sua família, orar com eles Buscando em Deus direção para que vocês vivam todos os propósitos de Deus para a sua família Para que vocês sejam relevantes aonde vocês estiverem Até a próxima!